Rapaziada, ó, Bradocão, acabou de sair da puxada, na puxada não cantou, aí chega dentro aqui ó do carro, bicho é foda véi, tá cantando aqui, não é não ou não? É isso aí, ó o sucurizão também ali ó, tá mandando, tá hora pra caramba, acabou de sair da puxadinha aí ó, show de bola, e aí Bradocão? Bradoc, ó, canta menino, canta, chique demais rapaziada, Bradoc não é da roda não, Bradoc é do rolezão, do pixada, o bicho tá andando aqui já sabe que ó, ó os trincas do Ronaldo cantando lá no porta-malas, misericórdia, bicho é monstro É isso aí rapaziada, tamo junto hein, valeu, falou